Infelizmente, infelizmente não irão, deveriam todos participar porque são todos filhos da democracia, filhos do voto. Estão onde estão porque foram votados pelo povo por esse sistema que tentaram destruir no dia 8 de janeiro. Porque quando se tentou destruir a democracia, se tentou destruir o Supremo, se tentou destruir o Congresso e o Executivo também, inclusive eles, governadores, prefeitos, todos, que têm voto popular. Será que é difícil entender isso? É difícil compreender isso? Mas vamos lá, Aniele, vamos falar. O Lula está aproveitando os últimos dias de folga, de recesso, é isso? É isso, Amadeu. Olha, ele posto, a gente estava esperando ele aqui no Palácio do Planalto hoje, já havia toda a expectativa, passou o carro de ministro por aqui, ministra Marina Silva, mas não, a informação que a gente teve nas redes sociais, que a gente vai mostrar agora aí, olha, o post do presidente da República tomando um banho de mar em Restinga de Marambaia, que foi onde ele passou o Réveillon com sua família no litoral do Rio de Janeiro. Inclusive fez uma visita também a um povo quilombola, disse que é necessário escutar esse povo, aproveitou também, fez a sua agenda política e disse que esse banho de mar aí é para ele ter energia, para recarregar as baterias, para visitar todos os estados do país. Eu já havia antecipado isso ontem aqui, que ele deve fazer essa visita às 27 unidades da Federação, inaugurando obra, até julho deste ano. Mas, Amadeu, eu apurei, e agora há pouco, com uma fonte aqui no Planalto, que na verdade Lula já está em Brasília. Olha... Só que ele postou essa foto aí na praia hoje. Talvez para confundir a gente, não sei, mas eu já recebi a informação que ele já está em Brasília, mas aqui no Palácio do Planalto, com a agenda oficial, só amanhã. Muito bem, ele fez a foto, essa foto é parecida com aquela que ele fez na praia de Luiz Correndo Amarração, não é, quando ele esteve aqui, Ari? Muito parecida, Amadeu, acredito eu, né, Ranieri, que é do mesmo fotógrafo, o Ricardo Stuckert? É o Stuckert, é. A foto foi da Janja, ele colocou ali, ó. Não, isso... Não, mas foi a Janja que tirou a foto. Ari, Ari... Porque o Stuckert merece folga também, né, Ari? Ari, sim. Para dar o réveillon com o presidente. Ranieri, quase que eu apanho aqui, quando eu fui falar, eu e o Ari, fomos falar que era o Ricardo Stuckert, meu amigo, vieram aqui, Franci, a Apoliana e Marta, com 100 pedaços de 200. Vocês são analfabetos? Vocês não estão vendo que ali é da Janja? Não, ele marcou, mas é a mulher da vida dele. Ele poderia ter marcado só dizendo, amo a Janja. Farol, vamos nos recolher, Farol. Dando crédito. Farol, nos recolhamos, pois. Sim, claro. Pois não. E só lembrando, Amadeu, que outra coisa que eu apurei agora há pouco aqui no Planalto, que hoje já está mais movimentado que ontem, é que Lula volta aí com uma decisão importante, né? Quem vai ficar no Ministério da Justiça. E aí tem os nomes ali, tem a escadinha, que eu apurei, é um dos nomes mais cotados. É o Capelli? Não. Esse está na lanterna. Ricardo Capelli não é. Então, nos diga quem é que está na liderança aí. É o Lewandowski? É o Lewandowski, realmente. Disseram, inclusive, aqui, uma fonte me disse, que ele só não vai ser ministro se ele não quiser. Ou seja, uma troca ali que foi feita. Agora, olha, o Lewandowski para o Dino é uma mudança. É 180 graus. Sim, pode ser que ele não aceite, né, Amadeu? Tem também. Não, 360 fica no mesmo lugar. É 180 graus aí do Lewandowski para o Capelli. Agora, olha aqui, um especialista em segurança me ligou, mandou uma mensagem aqui. Eu, Raniel. Mas não é do lado do QG do Lira, não, viu, Apoliana? Esse aqui não participa do QG do Lira, mas é especialista. Que pena, vou tentar contratar. Em segurança, lê muito sobre o Mossad em Israel. Ele diz que hoje a segurança do Lula, ela é top de linha no mundo. Então, isso que a gente viu agora, que a Raniel traz. Não, mas o Lula postou a foto na praia, já estando em Brasília. Isso é coisa que a gente vai ver costumeiramente. É para despistar eventuais mal-intencionados. Tipo o Ari, ele vai para Noronha, ele só posta dois dias depois, entendeu? Que é para ninguém descobrir quem está por lá. Isso, só posta depois. Acho que é para ninguém atrapalhar o descanso dele, viu? Como o TBT, como o TBT. Mas vamos lá, Raniel e Veloso. O Lula já chega trabalhando e fala aí rapidamente, porque o relator da LDO não gostou dos vetos do presidente. Não gostou, reagiu o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Ele enviou uma nota rapidamente, dizendo que os vetos do presidente, principalmente ao cronograma da liberação das emendas parlamentares, não estava no acordo. De acordo com o Danilo Forte, tudo foi conversado, debatido entre o Planalto e o Congresso Nacional. E o que foi acordado foi aquilo que foi aprovado, inclusive com o cronograma. E durante esses pontos que ele cita, nessa nota, ele disse que recebeu com profunda preocupação esses vetos e que espera que eles sejam derrubados. porque os principais prejudicados, no final das contas, são os prefeitos e também as obras que, no caso, receberiam esses recursos das emendas parlamentares. Tem, inclusive, aí um trecho. Não sei se vocês querem ler. Já está dito aí. Já está dito aí. Vamos aguardar. Agora, chegou aqui a Poliexar e me mandou a foto do Lula no litoral piauiense. Eu vou ter que botar... Dá para a gente mostrar, Nájula? As duas fotos. Alberto, grande!